Pessoal é o seguinte, achei esse Siena aqui, esse carro é 2015 2015, mas pensa num carro zero, ele tá com 80 mil quilômetros rodado Esse carro aqui é uma raridade, 5 pneus zero, manual, nota fiscal, cópia de chave O carro é uma raridade, olha aqui, selo no parabriso pra todo lado 2015, 2015, ele só tem um detalhe esse carro Ele não tem nada, ele não tem ar-condicionado, ele não tem vidro elétrico Ele não tem direção hidráulica, ele só tem desembaçador traseiro só, reboquinho Esse carro é básico, mas tá com 80 mil quilômetros rodado só Mas é zero, não acha, é difícil achar um carro desse aqui, dessa qualidade aqui 2015, 80 mil km rodado Olha os selos aqui pra todo lado, olha O carro é zero, 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 só que ele é básico O problema é esse, mas tem um camarada aí que coloca ar-condicionado nele aí por 2.500 reais 2.500 reais, você coloca ar-condicionado nesse carro aqui Siena 1.0 deve ser esse carro Motor dele é 1.0, acabei de confirmar aqui agora, motor 1.0 É básico de tudo 80 mil quilômetros rodado 80 mil km rodado Zero, 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 zero O carro tá aqui em Brasília, pra você que é de fora Vendemos para todo o Brasil aí, pessoal Se quiser financiar Pode financiar também Olha o selo pra todo lado E não tá caro esse carro não, pessoal Por ele ser uma relíquia Uma raridade Esse carro não tá caro Sabe quanto que o rapaz tá querendo esse carro aqui? Esse carro tá numa agência, tem garantia Tem garantia de 90 dias Motor e câmbio, né? Tá querendo 31.500 nesse carro 31.500 reais Se você quiser comprar Só dá uma ligadinha pra mim Meu telefone é 619-8128-9057 Brasília, Distrito Federal Dá uma ligada pra nós aí Se quiser comprar uma relíquia, uma raridade Se quiser colocar o ar-condicionado É 2,5 pra colocar Entendeu? Então fica um ar original Vai colocar um ar original Tem um Delfry o ar-condicionado aqui em Brasília Que coloca o ar-condicionado nele aí Pra vocês aí, tá bom, pessoal? Quem quiser comprar o Ciena 2015 aí 31.500 Dá um alô pro Alexandre dos carros aí, beleza? Um abraço, Deus abençoe a todos aí Deixa o like, se inscreva no canal Que você só tem a ganhar Fazemos vários vídeos Várias promoções de veículos em Brasília E vendemos para todo o Brasil E aí E aí E aí Obrigado.